Hey pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Your Turn to Die. No episódio anterior, nós fomos encontrados aqui em frente a essa muralha de pedras. Alguma coisa assim que estava cobrindo a saída e tirou completamente de nossas esperanças. E bom, nesse episódio nós vamos continuar com o jogo. Vamos tentar voltar, porque... Oh. So? Oi, o que é isso aqui primeiro? Uma caixa telefônica. Ok, isso não esclarece muitas coisas. Se eu tivesse moedas, eu poderia usar ela. Oh, eu... Eu não acho que eu tenho moedas, calma. Onde que eu vejo isso? Eu encontrei perto do que está... Não. Ah, eu não tenho moedas. Fuck. Ok. Sol, qual é a tua? Se eu estou focando no notebook, continue a mexer... Ah... Legal, cara. Ele não desistiu ainda. Vou falar com ele. Vamos. Sol. Por favor. Ah... Nos salve. Holy shit. A Sarah está confiando no Sol. A esse ponto. Não imaginava o que eu posso fazer. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa... Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, esse alguém é o Sol. Eu não tenho tempo. Eu tenho o chip do Sporby aqui. Se tivesse mais uma hora... Ah... Sol... Tudo o que eu posso fazer agora é hackear os dados das cartas. Ah? Wait. What? What? Sol... Então faça isso, pelo amor de... Sol, você está ficando mexendo no vídeo com as minhas... Sol... Sol... A gente fala para ele fazer isso, para ele tirar a nossa carta atual. Sol... Eu não sei se é o que pode ser feito, mas... Ah... Bom... Eu acho que eu não tenho mais nada para fazer por aqui, então... Meu Deus, elas também estão aqui. Aqui é bom, não é mesmo? Não! Eu... Não tenho energia nem para me mover. Se eu não soubesse sobre isso... Eu não iria... Nem ter esperança. Eu não sei o que falar para ela agora. Raikyo? Não, né? Esse é o fim da linha? Oi! Cala o Ketori! O Jimmy! O Keiji! Quem mais? Está vivo! Calma! Tem que ter alguma coisa por aqui! O porta branca deslizante esconde... O que está trolando? Nada aqui é uma pista. Certamente tem uma porta debaixo dessas pedras. Não há nada que eu possa fazer! Mas não é já... Que hora? Se eu fosse mais... Sou! O que eu faço? O que eu faço em uma situação dessas? O? Hã? Malzona! Eu estou procurando coisas, miau! De... Encontrar alguma coisa? Não achei nada... Belo olfato de felino você tem, viu? Mas eu encontrei um celular na escada, miau! Hã? Eu não vi celular nenhum quando estava me subindo. O que tem nele? Não! Esse som... Uma troca de cartas? Espera, eu... Tenho um sacrifício, certo? O que é essa troca, então? Foi no meu? Hã? Não! Espera! Sim, mas... Hã? Espera, quem foi que... Hã? Por que o meu sacrifício... Virou um plebeu? Irmão Zona Soura? Hã? Jim? Hã? Sim? Você tinha um sorriso assustador... Nhau? Desculpa, não foi nada! Kiara! Mais importante que isso, Jim? Sobre o celular que você encontrou... What? O que foi? Não! Não! Jim? Uma droga entra no meu pescoço... No momento que eu senti ela, os meus sentidos cessaram... Não! Por favor, tudo menos... What? What the fuck? O que diabos é isso? Acabou pra mim... Ei! Não tem como salvar ele! Com tanto sangue... Eu tenho que nada possa ser feito... What the fuck? Não pode ser... Por favor, responda! Como assim? O que? O que? É o segundo jogo! Esse é o resultado! Mas nós nem... Não! Nós acabamos de acordar! O segundo jogo ainda não aconteceu! Não é? Esse foi um sonho ou algo assim? Eu espero que seja... Esse lugar... Olha os olhos dele olhando pra comida! Cara... Legal... Ahm... Eu posso pegar esse sushi aqui que você tá olhando? Não, né? Ok... Fala, Gashu! Pessoal... Como estão se sentindo? Eu estou realmente grato por mais uma vez participarem no jogo principal! Irei omitir explicações detalhadas, mas... Tenho um aviso desta vez! Parece que um de vocês perdeu o seu tablet! Devido a necessidade de identificação de impressões digitais... Outros não podem usá-lo! Como é uma desvantagem não saber sua própria carta... Um tablet sobressalente foi colocado na sua mesa... Por favor... Use-o se for uma pessoa... Se for a pessoa em questão! Esse foi o meu aviso! Para prosseguir com as regras... Por favor, toque na tela! Vai começar... É o segundo jogo principal! Vai! Pera! Foi o Kitaru que perdeu o tablet dele! Ok! Tudo bem! Alô! F... Esqueci completamente o que eu tinha que clicar na tela! Pois bem! Permita-me me explicar... As regras do jogo principal! As regras basicamente são... Que a pessoa a ser sacrificada... Será escolhida por votação majoritária! Vocês já sabem disso! A votação será dividida em duas partes! Na primeira ronda... A votação preliminar... Metade do total será escolhida por candidatos... É exatamente o mesmo jogo! Legal! Vamos lá! Como oito estão vivos... Serão quatro que irão passar! Uma votação final será realizada... Com esses decidindo a vítima final! Por outras palavras... O sacrifício será decidido... Diminuindo as pessoas de oito para quatro e para um! Existem quatro papéis importantes! Primeiro... Os plebeus! Esse é um papel normal que não tem poderes! O segundo é a chave mestra! Como seria de esperar? Ele segura a chave! Se escolhido como sacrifício... Todos... Perce... Perce... Morreram! O terceiro... É o sábio! Com o poder da adivinhação sagrada... Ele pode saber quem o chave mestra é! O quarto... É o sacrifício! É só uma carta de reversões... Que permite ao dono viver apenas se for escolhido como sacrifício! Mas, entretanto... Se não for escolhido, ele irá morrer! Então é também uma carta maldita! Em troca do voto do sacrifício, vale por dois... E se ele vencer... Ele pode escapar junto com uma pessoa de sua escolha! Aliás... No caso de várias pessoas estarem empatadas com o maior número de votos... Se o sacrifício estiver presente... O sacrifício é quem vence! Se o chave mestra estiver presente... Todos morrem! Se o sacrifício e o chave mestra estiverem empatados em primeiro lugar... O chave mestra tem prioridade e todos morrem! A distribuição de um chave mestra sabe o sacrifício... Todos os outros são plebeus! Boa sorte! E evita a destruição total a todo custo! É o que planejamos! Bom, pessoal... Por favor... Esperem o jogo com... Ua! Hã? Ei, Gashu! Rizzo! Gashu! Está me escutando? Você ferrou tudo! Você fez uma transgressão flagrante! Uma que abala o propósito do jogo principal! Está tentando se apropriar do jogo princ... Ua! Minhas desculpas pelo meu mau funcionamento do vídeo! O jogo principal começará agora! Por favor... Entra, pessoal! O que foi isso agora? Eu não sei, mas... Essa é a hora... A hora do jogo principal! O segundo deles! Não queríamos chegar até esse ponto! Queremos só encontrar uma saída e sair logo daqui! Mas, aparentemente... As coisas não vão acontecer do jeito que queríamos, então... Com um... Um tablet do Guitar! E algumas informações na mesa! Nós vamos parar esse segundo jogo principal de cabeça aí! Torcer pra que ninguém bom... Morra! Que já sabemos que... Não tem como! Alguém vai morrer e... Eu quero que todos saiam vivos! Eu preciso... Não tem um personagem que eu não queira que morra! Que... Oh! Digo! Não! Que eu não quero que saia vivo! Perdão! Corta a gravação! Ok! Vamos lá! Diante de mim são as mesas estranhas e familiares... Que parecem apulhitas! Hum! Você chegou! Está adiantado, Cage! O que foi aquilo agora há pouco, miau? Gacho! O que está acontecendo? Se explique! Meio que sinto que essa não vai ser... Que esse não vai ser... Num... Jogo principal normal! Vai começar... De novo! Maldi... Por favor, nos tem esperanças! É... Ela não está legal! Oh, mia nossa! Que multidão mais agitada! Vocês me chamaram! Você! O que foi essa transgressão que a Rizzo mencionou? Transgressão? Temos não saber o que quer dizer... É uma palavra muito complicada, afinal... Será que é sobre a minha carteira? Oh! Pera! Não! Foi a senhora que eu disse isso! Será que é sobre a minha carteira? Ah! Ah! Você está me... Me... Imitando, senhora Tassara! Ah! Essa reação parece indicar que não é! Será realmente uma transgressão? Ela deve ficar clara durante a nossa discussão! O que é uma transgressão nesse contexto? Supondo que ela seja descoberta... Será abordada! Eu sei, cuzão! É você que vai decidir... Que conta como transgressão ou não, não é? Que acho! Ah... Chama a Rizzo e a Kari... Eu vou chamar a Rizzo! Pelo menos chame a Rizzo! Para que ela possa julgar qualquer má conduta! A Rizzo é a mestra do primeiro e dos segundos andares! Eu não posso fazer isso! Então eu chamei a Kari... Fá! Eu escolhi a parada errada! Pera! A Kari vai participar! Não vendo detesto a Kari! Muito bem! Se ensinar a transgressão... Não vai me satisfazer! Ah! Não! Vai embora, cara! Por favor, a Kari... Seja nossa juíza, imparcial! Ah! Por que você tá rindo, caralho? Eu sou alegre! Dá a determinação em ter uma chacina justa! Sem ter que se preocupar com má conduta! Seu maldito! Por que você gritou? Não era o momento! Não tinha nem música tocando! Reiko... Então... Que o segundo jogo principal... Pare! Oh! Pera! Tu acabou de acordar que tava... Oh! Que bom! Estão todos aqui! Oh! Ele não tava... Oh, Kendi! Você não carregou o cara! Ah, não! Ele desmaiou, é verdade! Droga! Então ele vai começar mesmo? De fato! Falamos bastante! Agora! Começaremos o segundo jogo principal! Uh-oh! Taro nem teve tempo de tela! Ai, meu Deus! Ok! Começou! Mais uma vez! Ai, vamos nós! Um ar extremamente pesado! Domina o espaço! Está começando de novo esse jogo horripilante! Galera! Eu meio que não queria estar... Aqui numa hora dessas! No segundo jogo principal de novo! Eu tava torcendo muito! Eu realmente tinha esperanças que... Fossemos encontrar uma saída e ter alguma reviravolta, mas... Eu acho que no fim das contas ia ser a reviravolta! Mas óbvio, não era esperado! Ficar calado só nos fará perder tempo, pessoal! Vamos pelo menos decidir nosso destino com nossas próprias mãos, tudo bem? Vai ficar tudo bem! Já fizemos isso antes, não é? Mas agora... É diferente, pô! Somos aliados! Passamos mais tempo juntos! Então pretende morrer... Vamos encontrar... Oh, fuck! Foi mal! Ele provavelmente disse, vamos encontrar a nossa determinação e alguma coisa assim... Nesse sentido... Droga! Pessoal, os designs das cartas estão exibidos no livro de regras desta vez. Portanto, estejam cientes de que vocês não podem julgar usando o conhecimento dos designs, como no primeiro jogo principal. Por favor, utilize esse tempo cruel e denso como desejarem. A Carrie fica quieta, ok? O gajo silenciosamente se sentou em uma cadeira. E mais uma vez... O jogo principal... Começou. Ok! Então... Eu acho que eu não tenho mais desafiçado aqui, não é? Primeiro, vamos discutir para conseguir... Pera... Primeiro... Vamos discutir para conseguir quatro candidatos. Quem deve sobreviver e quem pode morrer? Ok, eu só tenho isso como escolha. Ok, doki. Parece que você está pronta. Ok, doki. Parece que você está pronta. Espera, Cage! Ao contrário da última vez, que teve um monte de troca de cartas agora... Se pensarmos bem... Tenho certeza de que podemos descobrir quem tem o sacrifício e o chave mestre, sem ter que suspeitar de todo mundo. É verdade, as pessoas podem... Não, mas eles teriam que confiar na... Na palavra delas. Não daria certo, Raykel. É... Se todos forem honestos... Não tem como todos serem honestos. Alguém é o sacrifício e essa pessoa... Vai querer mentir, assim como a pessoa que pegou o sábio. Não vai funcionar assim. Fiquei mentirinho. Por que mentirinho? O sacrifício não pode falar a verdade. Pode? Então tudo bem. Começarmos selecionando quatro candidatas. Ah... Por que os não candidatas podem ser honestos? É! Isso! E se provarmos as cartas de todos agora... Voltar... Vai ser um inferno. É... É como mandar a pessoa... Pra sentença de morte, sabendo quem ela é. Seria muito pior assim. Vamos ficar nos culpando. Esse cara deveria morrer. Aquele cara deveria morrer. Será cruel e não deixará vestir os deslaços que formamos. Ele tem razão. Tá certo. Já entendi. Eu topo, Cage. Então eu irei falar. Sou... Você é o mais suspeito de sou... What? What the fuck? Eu sou... O que ela tava dando a alma dele até agora? Eu não me sinto... Eu não acredito que eu tô... Defendendo o sol agora, mas... É sério. What the fuck, Reiko? O sol contribuiu bastante para a nossa folga. Eu sei disso. Mas... Em quem quer que eu vote, então? Você não iria votar no sol... Cara, eu não acredito que eu tô dizendo isso. Mas eu não quero que o sol seja votado. Por favor, não. Eu não posso escolher mais ninguém. Se eu votar, tem que ser no sol. É como eu me sinto. Sol, se liga. Seja honesto. Tira nossas dúvidas. Parece que eu não consigo imitar pessoas que ficam falando apenas baseadas nas suas emoções. Cala a boca. Eu estou te pedindo para falar o que... Então eu posso ser o primeiro candidato. Hã? Uou. Afinal, eu... What? Sou o sacrifício! Hã? What the fuck? Hã? Nos escutou? Não era para falar essa carta, seu idiota. Havia uma regra contra confessar as cartas? Entendo. Desculpa, Cage. Simplesmente eu... Não me sinto confortável deixando você tomar a iniciativa. Já sei. Eu vou nomear a próxima suspeita. Que tal? Ele está tendo ideias estúpidas novamente. Espera! Ele tinha acesso ao notebook. Ele disse que... Podia mudar as cartas ou coisa assim. Hackear as cartas. Talvez ele esteja blefando sobre o seu sacrifício, mas... Talvez ele saiba a carta de todo mundo e ele possa guiar esse jogo para... Meu Deus! Se o Sol for... Ok. Isso é uma grande viagem. Mas se o Sol... For uma pessoa muito boa do nada... E saber o design de todas as cartas. Porque ele hackeou elas. E então... Com isso eu decidi salvar a todos. Sendo o sacrificado mesmo ele. Não sendo o sacrifício. Então aquela... Aquele sonho que nós vimos... Deve acontecer. Mas o Sol não faria uma coisa... Ele faria agora, não é? Ele está totalmente diferente. Está legal. Eu vou me opor ao Sol. Nesse caso. Eu não posso deixar que o jogo saia do jeito que ele quer. Se isso acontecer, talvez aquilo seja real. Uma abordagem do estilo nomear a próxima pessoa é... Entrou em pânico, senhorita Sarah. Eu não estou em pânico. Você está em pânico. Eu não estou em pânico. Eu vou nomear a Kana. Ui. Você acabou de nomear... Não. Ele sabe. Ele está fazendo o jogo, seguindo o jeito dele. Engraçado. O que você está dizendo? Todos já devem saber disso. Ela é facilmente enganada. Tímida e carece de habilidade. O que ela tem, além de simpatia? Olha que hora. É que tem razão. Ela tem o meu balde. Ninguém liga. Cala a boca. Não foi você que a usou? Depois de usá-la de forma tão cruel... O Sol está tentando traí-la. Então você está dando tempo para a Kana se justificar. Hã? Certo. Vamos debater sobre as ações da Kana durante o jogo da morte. Para que possamos confiar nela. Ah, não. Aí vamos nós. A Kana! Ela estava enfiada no quarto do show! Eles costumavam agir juntos. O Sol é que deveria provar o valor dela, porra. Vejamos. A Kana era um peso morto o tempo todo. Apenas um fardo. F... Farda? Isso é totalmente armação. Vocês sabem disso, não é? A Kana parece bem chocada por discutir isso. Eu não posso culpá-la. Sei que entende, Sarah. Você pode extrair declarações deles. E... Tem uma arma nova. Ué, uma arma nova? Sabe. De quando estivemos investigando juntos. Sua visão de detetive é... Ai, não. Isso vai ficar mais complicado agora. Quando alguém fizer uma declaração, você pode notar outra pessoa reagindo a ela. Posso? Agora. Vamos começar, parceira. Tá legal. Eu já sei o que eu quero fazer aqui. Primeiro... Eu quero que o Sol diga mais. A Kana era um peso morto. Ahá! Ok, isso é legal. Deu pra ver o rosto dela reagindo a isso. Eu achei que eu teria que clicar ou alguma coisa do tipo. A Kana é um peso morto o tempo todo. Apenas um fardo. Eu estou cansado de ter um ajudante inútil. Sinto que a primeira declaração do Sol fez a expressão de alguém mudar. Sim, mudou. Quando a expressão dessa pessoa mudar, eu deveria checá-la. Ok. Kana. Fardo? A Kana não é um fardo. Kana. Ok, não adiantou de nada. Calma. Kitaro? A Kana... Estava enfiada no quarto do Sol. Mas... Na fase de trocas, ela parecia estar meio sozinha. Parecia. Mas na última metade, me doparam. Então, vai saber. Nesse caso, eu... Não posso depender dele. É. Então, Rika, com você. Eles costumavam agir juntos. Sol, é quem deveria provar o valor dela? Porra! Eu não falei com o Sol. Estou na sua última vez. Ei, o Sol abandonou ela! Seu filho da puta! Se eu tivesse alguma coisa para bater nele... Pera! Eu não vi se... Provavelmente, eu vou ter que reagir ao Sol, não é? Espera! Eu fiz alguma coisa errada. Sol! A Kana não precisa morder... Ok. Sim! Sim! Ok! Pera! Fez a expressão de outra pessoa mudar? Não fez a expressão de outra pessoa mudar? Por que está rolando aqui? Mais nenhuma outra declaração fez a expressão de ninguém mudar? É isso! Acabou o jogo! Está legal, pessoal. Muito obrigado por assistir. Mais um episódio de Your Channel Die. Eu vejo vocês... Não, brincadeira. Calma. Será que é isso? Eu não posso extrair, no caso, né? Deve ser isso. Espera. Ai, meu Deus do céu! Oh! Oh! Agora eu entendi! Eu tenho que clicar na hora que ela muda. Aham! Kana, você está muito chocada para falar. Mas parece que ela está tentando dizer alguma coisa nesse caso. Eu preciso inspirar o coração da Kana. Uou! Essa é uma referência, Undertale? Oh, shit. Ok. Vamos lá. Não. Kana, tenha o seu coração inspirado. Sinta-se inspirada. Respire e inspire. Essa piada foi péssima! Kana. Tudo bem. Ele falar isso. Isso. Tudo bem. Pode ficar brava. Fale tudo o que está no seu coração. Ah. Kana. Não. Não sabe falar sem o mal de tela. Ela não é um fardo. O sonho está falando coisas cruéis porque ele sabe hackear, mas não basta ser um programador gostoso para me convencer que eu sou um fardo. Não foi a Kana que hackeou primeiro? Ué. A Kana também é hacke? Holy shit. Kana? Peraí. Como é que é? Ah. A Kana hackeou... Céus. Você nunca é clara. Sério? Fala direito sobre isso aí. Tá bom. E vamos nós. Ai, meu Deus do céu. Kana. A Kana hackeou um pouco antes do sol começar a hackear. Que tipo de hacking foi esse? Eu mexi no blogspot lá e fiz um blog muito bonitinho, cheio de gif. Quer dizer, eu descobri a senha e invadi as coisas de outras pessoas. Isso se chama hackear, não é? Idiota. Não tô dizendo que ela é idiota. Esse diálogo foi meio idiota. Isso significa que a Kana entende sobre computadores também? Isso não é hackear. Não use palavras que acabou de aprender de um jeito errado. Você não entenderia a complexidade do negócio, Kana. Certo, Sarah. Vamos avançar nessa discussão. Sim. Estrela declarações para expandir a discussão. Apresente itens para usar como evidência. Eu faço declarações com o Lejiri para encontrar as coisas de poder. Ok. Os itens que eu tenho. Os itens que eu tenho são livro de regras, livro de regras, imagens de segurança do primeiro andar, arma de choque, tablet e vídeo de uma vítima. O vídeo que a Nautinha mostra o policial morrer. Ok. Livro de regras, plebeu, tá? Quatro pessoas nomeadas, quatro papéis. Eu sei o que é tudo isso. Tá legal. Acho que eles são participantes do jogo da morte. Tá. Eu acho que não é hora de usar nenhum desses livros, pelo menos não por enquanto. Então, vamos extrair algumas coisas aqui. Não. Isso significa que a Kana entende sobre computadores também. Eu ouvi dizer que ensino programação no ensino fundamental. Oh, tá cortado. Mas, apesar de que ensinam a hackear, pensar que ensinam a hackear. Eu tenho certeza que eles não ensinam a hackear, não. Mas, qual senha seria? Qual senha seria o quê? Do que você tá falando? Quando escutei isso, eu só consegui pensar na senha de iniciar o notebook. Ah. Hum. Hum. Sol. Isso não é hackear. Não use palavras que acabou de aprender de um jeito errado. É realmente preocupante. Não temos muito tempo para debater. Por que não explica as coisas de você mesmo, então, Sol? Oh, pera. Por que não explica as coisas de você mesmo, então, Sol? Ah. Eu estou explicando. Explicando como a Kana é inútil. Não fala sobre as pessoas como se fossem objetos, porra! Kana, você tem que me dar alguma coisa aqui. Eu descobri a senha. Invadir as coisas de outras pessoas. Isso se chama hackear, certo? O Sol estava preocupado com isso desde ontem. Ele ficava falando, não sei a senha, não sei a senha. Enquanto eu atirava e colocava no seu gorro. O que? De repente, eu olhei para as mãos do Sol e fiquei impressionado com o quanto elas estavam limpas. Mesmo nessas circunstâncias. Então, eu tive uma hipifania. Podia haver traços da senha sendo digitadas. Então, eu descobri a senha pelas marcas dos dedos. Deixar as minhas teclas. Nem ferrando. What? Não. Não é possível. Não é possível. Não é. Fuck. Possível, Kana. Ok, vamos usar isso daqui. Com certeza é aqui. Ah, Kana, você não usou o notebook para hackear. Você hackeou usando a mente do Sol. Ai, meu Deus, Kana, você é muito inteligente. E sim, descobriu a senha apenas olhando o próprio notebook. Sim. Kana, esperta. Cara, isso nunca, nunca aconteceria. Não. Isso não é possível. Ai, jogo. Antes do notebook parar nas mãos do Sol, eu fui a última que digitou a senha. E meus dedos deixaram marcas. Pequenas pedaças de sujeira de quando eu apertei as teclas. Cara, não. Isso é impossível. O Sol tocando naquelas teclas teria... Qualquer coisa teria limpado aqui. Ela não teria pensado nisso. Ela não teria pensado nisso. Ela poderia pensar que é só sujeira mesmo. Quando foi que você descobriu a senha, Kana? Foi antes da fase de trocas começar. Peraí. Isso não tá estranho, Sarah? Ah, pra caramba. É estranho, sim. Porque nós pensamos que o Sol tinha partilhado o notebook para saber a senha. Mas de acordo com a Kana... Vocês olharam ele antes de partilhar de novo? O note quer dizer? Como que eles viram o notebook antes de ter acesso a ele? Sim. Então, pra que partilhar? Bom, o Sol queria uma chance para reconciliar com todos. Oh! Peraí, ele só usou o notebook para... Sol, Sol, Sol. Cara! Kiana, me desculpe por falar isso, mas... Tinha um outro motivo. É? Por que o Sol parceiro do notebook? Ahn... Ele queria ver a parça Sarah. Para ver a parça Sarah no notebook. Sim. Só pode ser isso. A parça Sarah tinha uma senha à parte. Que era o nome da mãe da Sarah? Sol? Só pode estar me zoando! Sol! Tu aceitou o meu acordo sem falar isso aí? Ah, não. Kitaro! Qual é o seu problema? Ele acabou de revelar que não extraiu. Embora eu já estava meio óbvio, mas... E daí? Tu... Espera! Eu sou a Sarah agora. Esperem! Que acordo? Relaxe. Isso é apenas entre nós. Não, não é bem assim. Eu achei isso estranho desde o início. Mas... Parece que houve um acordo por trás do compartilhamento de notebook. Ahn... Farei com... Que contei tudo. Sobre esse acordo, suspeito. Uh-oh. Eu... Fui do sol pra pedir um note. Eu fiquei surpreso que o Kitaro falou que iria me dar as moedas dele em troca. Os dois conversaram separados pela porta do quarto do sol. A Kiana ouviu tudinho. Ok, calma. Ahn... Nesse caso... Kiana, nos diga sobre essa conversa. O Sol disse... Esse não é uma corda ruim. Ele também falou que talvez possamos nos reconciliar. Então a Kiana ficou muito feliz. A Kiana ainda acredita na bondade do Sol. Ela é estúpida. Sol. Fiquei surpreso que o Kitaro falou que iria me dar as moedas dele em troca. Não pretendia ouvi-lo mais. O Kitaro estava tão sério que eu não consegui recusar. E acabou sendo uma ótima troca. Ahn... Não me olha assim. Você pode ver o notebook de graça. Certo, senhorita Sarah? Ahn... Eu... Fui no Sol pra pedir um note. Ó... Era minha responsabilidade, tá ligado? Quando o subjogo de caça de moeda rolou, eu... Saí pegando moeda pra cacete. Até o note que eu tinha, dei pro Sol em troca de moeda. Tava... Possesso pela moeda naquela hora, entendeu? Esse era o único motivo. Claro, pô... Ele tá mentindo. Ele tem que tá mentindo. Tá achando que o Sol chantageou eu, é? Não tem como não. Chantagem? Não tem nada mesmo. Ok, calma. O tablet do Kitaro. O tablet que pode usar pra verificar a sua carta. Encontra... O Sol... Ele tinha acesso ao notebook. Ou melhor... Ele queria o notebook do Kitaro. Ele enganou o Kitaro. Então, ele não tinha acesso ao notebook antes... Do Kitaro ser enganado. Porque eu já tava considerando. Talvez... O Sol pudesse... Trocar a carta do Kitaro... Para sacrifício... Ou sábio... O tempo inteiro... Até ele topar... A troca... Com ele, mas... Das moedas, mas... Não teria como ele fazer isso sem... É... Não teria como ele fazer isso sem ter o notebook antes. Então... Como que o Sol poderia ter chantageado o Kitaro? Filma... Filma as coisas primeiro. Da mostrações passadas. O Sol olhou o Kitaro colocando as cartas. É isso! Ele pode ter usado esse item pra chantagear o Kitaro. Usar o item selecionado. É isso daqui! Meu Deus, me sinto muito inteligente agora. Kitaro... Você realmente não teve... Como ser chantageado? O que é que tu tá falando? Nós... Ajecuiremos um certo vídeo. Imagem das câmeras de segurança do primeiro andar. É! Não sabia que tinha câmeras nele! Ai, meu Deus do céu! Não! Olha para o que eu fiz no meu quarto! Foi terrível! Tudo foi claramente gravado. O Kitaro colocou as cartas. E o Sol viu ele fazendo isso. Se isso não é material de chantagem, então o que é? Não... Não pode ser! Foi o Kitaro que distribuiu as cartas? O Gorila Maromba... Meu Deus, por que eu imitei 20 sotaques aqui agora? Já foi? O Gorila Maromba... É um traidor! Eu não sei dizer quanto a isso. Talvez ele tenha sido chantageado... Pelos mestres do jogo, ou... Talvez ele seja mesmo um... Traidor. Esse realmente é o caso. Ou teve alguma outra circunstância. Ironicamente, é... Por causa da melhor da minha intuição que não entendo. Alguém como o Kitaro poderia ser um traidor? Por que você fez algo assim? Onde conseguiu aquelas cartas, Kitaro? Por favor, fale alguma coisa, Kitaro! Por favor... What? Câmera de segurança? Como é que é? Hã? Nós correu o primeiro andar tudo! Tu viu a câmera de segurança? Onde, mulher? Bom... What the fuck? Ele tá... Blefando na cara dura! As imagens são à prova! Descobri câmeras ou não! Não é relevante agora! Você foi pego pelas câmeras! Essa é a única prova que precisamos! Marioneta! Provavelmente! What? O quê? Pensa direito! Tem metido fita na gente toda hora! Falsa, Rako! Falta reino! Falta inteligência artificial do Mishima! Os sequestradores enfiam falso em todo lado nessa desgraça! Ah! Então... Passaram a perna em tu, Sarah! Falsos! Ator! Os sequestradores prepararam essas coisas tudo! Tu viu algo com o boneco? Não Ele tá muito confiante pra... Não é possível Sei que vocês viram, não Mas caíram no conto Para de acreditar nesse bagulho Tá legal Proctauri está mentindo A esse ponto Com uma clara cara de mentira Ele tem que estar jogando tudo na mesa Ou melhor Ele tem que dar tudo de si aqui agora Pra que ele não seja escolhido O que significa Que ele não é o sacrifício 100% Uma carta que não iria querer passar Para o outro lado com certeza Eu acho que nenhuma Quer passar no seu sacrifício Então Talvez ele seja o sábio Se ele estivesse se esforçando tanto assim Porque a certeza de que ele morreria Ou talvez ele seja o próprio chave-mestre E... Não Ele não seria o chave-mestre Ele é muito burro Mas... Isso é uma desvantagem Preparar falsificações para nos enganar Foi o movimento de nossos inimigos Eu não posso pegar leve com o Cotauri também Parece que te rebateram Senhorita Sara Já falei Das paradas entre eu e o Sol Depois de a gente roubar o Nogel Eu tive dopado o tempo todo Tem que ter alguém mais suspeito que eu Rebater de volta Espera Por que você estava desmaiado da sala de trás Está É... Eu... Não estou lembrado Não Não pode ser Estou abrindo o jogo Eu não lembro quando entrei na sala Quando acordei Estava no jogo principal Quer acordar a Rude Por um sinal, viu? Então Outra pessoa está com ele Temos que descobrir quem o fez Então Miau Essa pessoa é o vilão A última vez que eu vi o Cotauri de pé Foi quando ele era um Pokémon do Sol Não foi quando estávamos olhando o notebook E depois do sacrifício Ser passado para mim Eu entrei em pânico e corri para pegar a moeda Sim Eu não vi o Cotauri depois disso Se puder determinar as ações Eu misturei o vídeo de sotaque de novo Se eu puder determinar as ações de todos nesse momento Está legal Vamos falar sobre o que todos estávamos fazendo nessa hora Ai meu Deus Ok, vamos lá O Arnold Temos do Norte Nós Estava Nós aí no saguão Eu sou o Kana, Sarah, Cage e Reiko Eu sou o Kana, Sarah, Cage e Reiko Está faltando o Dima aí Depois que a Sarah saiu correndo De repente Ficamos olhando o notebook Mas não havia muito mais Depois de acabarmos A Kana foi entregar o notebook para o Sol O seu amiguinho policial ficou no saguão Um tempinho Eu não estava me sentindo bem Corri para o banheiro Falei com a senhora Itanal no caminho de volta E foi aí Que a minha carta foi trocada O Sol já tinha acesso ao notebook nessa hora Ha Isso foi muito suspeito Sempre que alguém corre para o banheiro em um jogo assim Suspeita iria essa pessoa, pessoal É Eu falei com o Sol sobre o nosso plano para hackear o professor Mishima Eu estava no primeiro andar No escuro, miau É verdade, agora eu lembro o porquê Tá legal, calma A Nau disse sobre hackear o professor Mishima com o Sol Ahm É, eu falei sobre o plano para carregar Eu acho que esse plano foi bem sucedido Foi bem sucedido que o nosso projeto de fogo pode progredir O Sol era realmente confiável naquela hora E mesmo assim Tá legal, calma lá O Kitaro deve reagir diferente Quer dizer, o Kitaro deve fazer alguém reagir diferente Depois do Sol na troca e tu meteu o pé, Sarah Eu fui procurar os negócios Falhei com o queijo no saguão Fui para a sala de tralha, alguém deu por eu No nada, minha cabeça bateu na parede Aí Não Seu amigo policial ficou no saguão ontem As pessoas vinham no saguão de vez em quando Elas podiam confirmar, meu álibi Alguma outra pergunta, minha linda detetive Ah, meu Deus Eu tenho uma outra pergunta Você está livre hoje à noite Kitaro, ele parece estar de bom humor Ele parece estar bom Ah, meu Deus Tá bom O Sol estava falando com o anal no corredor arruinado Sobre o que? Desculpa A Kiana deu um notebook para o Sol e saiu na hora então Ela estava preocupada com a Sarah Então a Kiana foi procurá-la sozinha É mesmo? Ah Sol Não só me senti bem e corri até o banheiro Porque eu fui fazer o número 2 Especificamente Falou-me sobre o plano de Haki A Kiana veio entregar o notebook durante a conversa Pensei em fazer a Kiana se juntar ao plano Mas ela saiu correndo para algum lugar Esse é o meu álibi Incrível que eu possa derrubar o Kitaro Armas de choque são perigosas mesmo Essa declaração de agora Hum Como que ele sabia que era uma arma de choque? Sol Sol Ahm Sol Cadê a arma de choque? Sol O Zara tem se ensinado Você conhece bastante a arma usada Sol Você não pisou na bola desse jeito Você é mais esperto do que isso Eu peguei uma arma de choque na cena do crime Então só o Jin ou eu sabíamos que o Kitaro foi atacado com uma arma de choque Cara Qual é o seu problema? Você não apareceu inteligente daqui A não ser que É o caso Ele é o sacrifício Ele tá tentando ser levado pro Ele tá tentando se pagar de vilão pra votarem nele Talvez ele esteja dizendo a verdade mesmo Sobre esse sacrifício Mas pera Se esse for o caso Então aquela visão do sonho não é real E se for todo mundo morreu Quer dizer É Não É Não Não é real se ele for o sacrifício What the fuck O que tá acontecendo nesse jogo? Tá legal Aham A única pessoa que saberia É o culpado Então foi isso Foi você que usou a arma de choque para atacar o Kitaro? Porra, Sol Ah Eu desisto Me descobrindo tão facilmente Ele tá blefando Ele é o sacrifício Meu Deus O que tá acontecendo? Sol Desculpa Eu não queria que ninguém atrapalhasse o plano de hacking que estavam preparando Quando ele entrou na sala de repente Eu usei isso sem pensar Talvez não Droga Ele não é o sacrifício Ele tá se sacrificando por nós Pra aquela imagem que a gente viu ser real Tá legal Eu não vou mais usar aquele sonho como realidade Tá legal Isso pode quebrar o plot twist ou coisa do tipo Eu só tô Achando muito óbvio Isso tá me irritando bastante Talvez eu esteja errado Esteja parecendo um idiota falando que tá óbvio Enfim Onde você quer? Encontrou essa coisa, miau Ahm Eu não consigo lembrar Miau Tem algo estranho Você realmente teria que estar Em desespero para usar uma arma de choque de uso único Tinha algo mais rolando que Tarissou Já basta Eu sei quem foi Então já chega Mas isso... É inútil tentar insistir O sol não tem intenção de se explicar Por agora Vamos tentar outra pessoa Se vamos suspeitar uns dos outros Temos que fazer isso agora Enquanto Temos tempo Mesmo que seja difícil Precisamos falar Quer dizer Duvidar para conseguir confiar, miau? Sim Sejam corajosos e falem, pessoal Vamos debater Se tem alguém Além do sol Que agiu de forma suspeita Parando para pensar A não passou a maior parte do tempo Na sala de mentiras Tem um vídeo Sobre o qual eu tenho Estava curiosa Então Há uma pessoa De que eu suspeito um pouco Na verdade Enquanto eu procurava No primeiro andar Eu ouvi um vídeo estranho Sou bem curioso Sobre as ações do Jim Porque ele sabia Como chegaram No primeiro andar Tá legal Calma Nós podemos usar Pera São três argumentos Que se conflitam aqui Eu consigo me imaginar Usando o Cage contra o Jim O Jim contra A Kiana E a Kiana Contra o Cage A Rekha Ou whatever Vamos usar o argumento Da Kiana Contra o vídeo Do Cage Será que isso vai funcionar? Não Não vai Eu não tenho vontade De debater agora Droga Ok Calma Meu domínio já era Tá legal Vamos usar aqui o vídeo Vídeo de uma vítima Vamos usar esse na Kiana Isso é o que eu tô mais curioso Aliás Não Droga Eu queria saber qual era o vídeo Que o Jim viu Droga Eu devia ter visto isso antes Mas tudo bem Acho que agora Não Calma É Qual foi o vídeo Que o Jim viu? Tinha um cara com óculos E algo Com um machado Balançou até a sua cabeça Pera O cara com óculos Foi aquele vídeo Que eu vi Eu não lembro agora E ele falou o nome Ah Eu vi esse vídeo Ok Poderia ser aquele vídeo Claro Eu não estou suspeitando de você Miau Eu fiquei com medo de ser Da sala imediatamente Mas tenho certeza que era um vídeo De vítima Tá legal Não, não, não Não é isso que eu quero Vamos usar O vídeo da vítima Com a 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 What Não Pera Não Tem um vídeo Sobre o qual Eu tenho que Tá Na verdade O vídeo Quando eu assisti Pela primeira vez Estava muito com medo De olhar Então usei o monitor Falso do professor E me enchia Para reproduzi-lo De novo Que tipo de vídeo Era Você sabe Sou estúpida É possível Que tenha sido Falsificado Certo Eu não quero Falar nada Irresponsável Ah Não vou saber Se você não me falar Bom É aquele vídeo Que eu assisti Com a tia Lussara Um vídeo Que eu assisti Com ela Sim Esse vídeo Aqui Será que agora Posso usar Esse daqui É Não Você está falando Sobre aquele vídeo Da vítima Certo O que eu deixei Cair Sim Esse mesmo Tinha uma mulher Amarrada Por correntes E um dispositivo Aterroga Aterrorizante Começou E então A mulher morreu E tinha um homem Na frente Rindo De trás Ele Ele parecia Com um policial Keiji Para mim Pareceu Que ele Deixou A mulher Morrer Mas que chocante Mas Ele pode ser Falso Sim Pode ser o boneco Do Keiji Então por que Não perguntamos Keiji Esse vídeo É real Ou você vai Desenganar Estou duvidando Para poder confiar Em você Keiji Keiji Tá legal Numa situação Dessas Eu Deveria Proteger ele Para poder Confiar Aliás Garantir a sua Confiança Ou apenas Deixar ele Falar Eu não vou Falar nada Eu também Quero saber a verdade Sobre aquele vídeo É Desculpa Keiji Senhorita Sarah Parece que vai ser Mais rápido Se você o pressionar O que? Não Eu tenho certeza Que o Keiji Abrirá a boca Pela sua querida Senhorita Sarah Exponha as verdadeiras Cores Que ele manteve Escondidas Por tanto tempo Conto contigo Droga Expor o Keiji Eu mesma Isso não vai dar certo Não Eu não queria brigar Com você Sarah Mas bom Eu não posso deixar Que ele me engane Eu vou escolher As palavras Que eu possa usar Para refutá-lo Vamos discutir O vídeo de vítima Que a Nala viu Que tal O vídeo de sacrifício Mostra o primeiro julgamento Certo Primeiro julgamento Senhor policial Todo mundo sabe qual foi É difícil acreditar Que aparecia algum vídeo Ah Isso daqui Eu não tenho tanta certeza Ah O que você acha Então Agora eu não consigo Pensar em nada Droga Então o próximo assunto Isso foi um fracasso Droga Ela não É fácil Ela olhou direto Para o vídeo Eu vi o vídeo Então isso não funciona Se ela viu sozinha Eu tenho certeza Que pode ser um erro Não Ela não viu sozinha Talvez se eles vieram olhar Com medo Acontece Ela não viu sozinha Eu assisti o vídeo Com o canal Na sala de monitores É Não tem erro Cage Entendo Viu seu amiguinho Policial Direitinho Meu Deus do céu Cara Isso tá assustador Eu não tenho como Me ver direito Por trás Não tem como Me ver direito Por trás Não é bom Se respeitar De pessoas Por causa De informações Duvidosas Não tem como Me ver direito Por trás Não é bom Se respeitar De pessoas De informações Duvidosas E o seu amiguinho Direitinho Eu não vi você Direitinho Eu vi só A parte de trás De você Você estava nele Minha cara E o corpo todo Bom Era apenas a parte de trás Então Droga É como o Kitaro falou Não pode ser Um vídeo falso É estranho Se respeitar Desse Mas acreditar No meu Não deveria ter diferença Entre os dois Afinal Ai caramba Calma Mas naquele Do Kitaro Tinha Expressões Do Do próprio Soul E tudo mais Reagindo a carta É estranho Se respeitar Desse Mas acreditar No meu Droga É como o Kitaro Disse Não pode ser Um vídeo falso Espera Não Não pode ser Um vídeo falso Porque A vítima Não era Não tem um boneco Daquela vítima Isso é impossível Você não pode provar Caso o Kitaro Também era Consegue provar Nesse vídeo Eu posso Como assim A vítima Não era um boneco Eu fracassei Não tem nenhuma Ligação entre mim Aquela mulher Tem Parece que tem sempre Primeiro julgamento em pares Amigos Não Tem sim uma ligação A mulher do vídeo Estava usando Um farro policial É Você também é um policial Cage É apenas uma coincidência Eu desisto Não deu certo Foi um fracasso A discussão Não foi? Ainda acho que Seu policial É um suspeito Ele me rebateu Bem demais Seria Tassara O dia que você Pegou o leve Com ele Porque era o Cage É claro que não As nossas vidas Estão em jogo Nessa discussão Se você estiver séria Vai ser inútil Você quer morrer Sarah? Não Não Pare e sou Então fale Se não fizer nada Talvez a senhora Tassara Acabe morrendo Ah droga Eu devia ter pego Melhor os argumentos Tá legal Aquele vídeo Era real O que? Senhor policial Vídeo de vítima Que a Nau viu E também Foi o meu primeiro Julgamento O nome da mulher Era Megumi Sassahara Ela era Minha chefe Vocês se conheciam? Ela é uma Benfeitora Que eu devia Bastante no trabalho Benfeitora? Nunca esquecerei Eu devia a ela O pior tipo De dívida Senhor policial A deixei morrer Não Eu Mas Eu matei ela Eu matei A Megumi Senhor policial Controle esse Miau WTF Cage Me desculpem Por não falar a verdade Pessoal A verdade É que o Vosso amiguinho policial Não é mais O policial Cage O quão longe Vão os seus segredos Se eu tivesse vencido Aquela briga Talvez eu pudesse Ter sabido mais Droga Cara Aquilo era muito importante Era muito importante Eu poderia finalmente Ter descoberto Essa grana Do queijo Mas que droga Eu estou surpreso Tínhamos um indivíduo Bem perigoso À espreita Tudo bem Se votarem em mim Não Pessoal Falando em votação Eu Achei que já é hora De decidir O que? Quem votarão E quem serão Os quatro Que devem entrar Para a votação Final Miau Sem chances Isso foi rápido demais Bom Vocês precisam De tempo Para descobrir Todas as trocas E cartas Dessa vez Então Precisamente Escolher uma vítima Sem uma discussão Satisfatória Também não é O resultado Que desejamos Droga O que deveríamos fazer? Eu não quero Desconfiar mais Kitaro Só o Kaze Vocês são Bastante suspeitos Peraí Mas não precisa De mais De uma pessoa? Problemático Se houver Três opções Isso tornará Nossas escolhas Muito mais restritas Precisamos Respeitar de novo? Uf Então Talvez seja Melhor pensar Em quem deixar De fora Da votação Miau Em quem deixar De fora? Talvez seja Uma boa ideia Mas A gente pode estar Levando para a votação Final Três pessoas Que não deviam Ser votadas No caso Nós sabemos Que devemos Votar Ou num plebeu Ou no sábio Podemos estar Levando Tanto O sacrifício Quanto a chave mestra Para a votação Final E se isso For o caso Só teríamos Uma pessoa Que votar Com segurança Seria ou o sábio Ou o plebeu É melhor Nós respeitarmos Mais Quer dizer Não É melhor Nós garantirmos O voto Dá no mesmo No fim das contas What the fuck Boa ideia De Mesmo Uf Se você Não foi escolhido Na votação Preliminária E for deixado De fora Não tem mais Motivos para mentir Já que não dá Para ter escolha Isso pode ser Uma puta decisão Boa Claro Se for o sacrifício Isso Funciona Contra você Certo Uf Vamos falar Sobre quem Queremos deixar De fora Miau Tá legal Eu acho Que a irmãzora Sara Deve ser deixada De fora Miau Porque ela é Super confiável Para raciocinar Uf Devíamos deixar De fora Alguém Com muitas moedas Tipo Kitarra Que tal Deixar O Jim De fora Já que Ele não tem Moedas Não dá Para votar No Jim Ou na Cana Sacrificar A criança Não é Legal Deveríamos Deixar O Sol De fora Quer dizer Ele Não falou Que era Sacrifício Quero Falar Que seria Melhor Que a Sara Fosse Deixar De fora Sim Se vamos Deixar Alguém De fora Eu diria Que seria E a Sara Também Tá legal Eu concordaria Com eles Eu não quero Ficar de fora Mas Ao mesmo tempo Se eu ficar De fora Eu não poderia Definir O meu Eu não poderia Definir O resto Da votação De uma forma Mais Segura Digo Eu tenho certeza Do meu cargo Eu sou um plebeu Então eu posso Limpar a barra Pra mim Se eles Suspeitarem De mim Então Eu não posso Deixar com que Votem em mim Eu tenho Argumentos Suficientes Pra fazer eles Votarem em outra Pessoa Que não seja eu Então eu posso Me limpar Disso Agora a questão É o Sol Eu preciso De alguma forma Fazer o Sol Abrir mais o jogo Sobre ele Ser ou não Ser o sacrifício Até agora Suspeita De que ele Não é Mesmo ele Tendo dito De que é Tudo por causa Daquela visão Que nós tínhamos Tá legal Então é isso Pessoal No próximo episódio De Your Turn to Die O jogo da morte Pela maioria Nós iremos decidir A última pessoa Que irá entrar Na votação final Então eu vejo vocês lá Até mais Tchau 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 Tchau